Imagine poder se comunicar melhor com seus clientes, atraí-los de forma inovadora e impactante, utilizando uma tecnologia de marketing por aproximação, e ainda promover inclusão para pessoas com deficiência visual e auditiva. Incrível, não é? Com a Smart Description, isso é possível. O Smart Description é uma solução tecnológica inovadora que utiliza beacons para enviar mensagens personalizadas aos usuários próximos, promovendo acessibilidade, inclusão, promoções de produtos, serviços e marcas em locais de grande fluxo. Com o Smart Description, é possível programar beacons para enviar mensagens em diversos formatos para atrair as pessoas e, ainda, mensurar os resultados de ações específicas da sua marca ou empresa. A solução é personalizável para cada cliente e pode ser aplicada em museus, varejo, até em hospitais para guiar pacientes, cidades digitais, shopping e em qualquer lugar com grande fluxo de pessoas. Quer saber mais sobre essa solução inovadora? Fale conosco agora mesmo!